Vai ser ótima tarde de quinta-feira pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no BG. Já já a gente vai falar da seleção brasileira, mas antes, vamos começar pelo Brusque Futebol Clube, porque ontem os jogadores fizeram o primeiro trabalho no gramado, com bola, nesse início de pré-temporada. E agora aqui no BG Esporte, o preparador de goleiros, o Márcio Quevedo, fala com os trabalhos que estão sendo realizados aí com os goleiros por lá. Fala aí, Márcio. A gente apresentou na segunda-feira, no dia 4, na verdade no dia 5, dia 5 de dezembro, com as avaliações físicas com o Jorge, com a parte da fisioterapia. E estamos agora na parte gradativa. Essa parte, a grosso modo, vai se iniciar com um volume alto e com uma intensidade um pouco mais baixa. E isso vai se invertendo aos poucos. A partir da segunda semana e terceira semana, a gente diminui o volume e começa a dar mais intensidade aos trabalhos. A gente permaneceu com o Rua Carneiro e o João Ardan Esteves. A chegada do Matheus Nogueira e também agora a integração do Eduardo Jacobi. Então, são agora trabalhos onde a gente vai começar a fazer com que eles começam a se redaptar aos trabalhos específicos, técnicos. Também a parte de força e assim sendo inclusos também com a parte tática e técnica do professor Luizinho. É uma pré-temporada bem feita. É fundamental para o desempenho, para as apresentações ao longo do ano, nesse caso do Brusque. Todos os times aí da nossa região já se movimentando, pensando no campeonato catarinense que está aí para começar. O primeiro trabalho do grupo do Brusque com bola foi comandado ontem pelo professor Luizinho Lopes lá no campo da Sociedade Esportiva Olaria, na cidade de Guabiruba. Aliás, um abraço para todo mundo aí em Guabiruba, sempre acompanhando a gente no BG, mais especificamente a turma aí da Sociedade Olaria. Aqui em Guabiruba.